Vamos fazer esse monólogo pra começar esse programa? Puts, não sei se eu vou fazer isso hoje, né? Você não fala qualquer coisa, vai, qualquer... Vamos lá, monólogo Eu não vou nem levantar, é isso? Levanta aí, cara Opa, que chato, hein? Que chato, hein? Dá pra você colocar um escrito na tela, tipo assim, monólogo, piscando, assim? Dá, Rafa? Só pra gente diferenciar Qual é a motivação que eu tenho pra continuar esse podcast, cara? Sendo que nada de bom veio dele, a não ser o quê? Os esporádicos seis, sete pau por mês, talvez? Num mês bom, né? Você quer acabar esse podcast, cara? Não, não quero Eu vou ficar um pouco assim, já Porque faz muito tempo que eu não fico desse jeito Vamos lá, ó, primeiro, hein? Manda, manda, vamos lá Manda aí, vai Manda, vamos fazer Podcast, hein? Mais shareketson Vamos lá, notícia número um Garota se aposenta aos onze anos de idade Com seiscentos e oitenta mil reais por mês Yes Deixa eu falar aqui, putz, eu nem atenção vou conseguir prestar Eu viajei aqui, eu tenho Aquele déficit de atenção, né? Pô, isso nunca aconteceu antes Vamos de novo, vai, Tony, vamos lá Desculpa, Tony, vai Garota se aposenta aos onze anos de idade Com seiscentos e oitenta mil reais por mês Mas, na verdade, é o equivalente a seiscentos e oitenta mil reais Porque é em dólares, né? É uma garota estadunidense Se prestar atenção agora, o que é que ele fala de novo? Não, eu prestei uma garota que se aposentou com onze anos de idade, né? E já tá, ganha Mesmo aposentada, ganha seiscentos e Onze mil por mês, não é isso? Seiscentos e vinte mil reais É isso? Mais ou menos? Seiscentos e oitenta Estou ganhando tempo, né? Pra pensar em alguma coisa Deixa eu ver Ela ganha duzentos e oitenta mil, né? Tanto faz o valor, vai Nessa duzentos e oitenta, não sei, centos mil, né? É Sei lá O que eu posso falar, viu? Galera Dá pra lá Tem outra notícia Porque essa daí tá chata pra mim, né? Parece que o picture de hoje vai ser curto, hein, pessoal? Então vamos lá pra próxima, hein? Anvisa suspende lotes de preservativos Por falhas em testes Ah, eu vou te falar Quem tá testando, né? Essa é a sua piada Essa é a sua piada Quem tá testando Tá bom Vamos lá pra próxima, então, ó Brinda Brennan Fraser Diz que filmar no Brasil abriu portas do Oscar 2023 Obrigado, São Paulo Quem filmou? Quem foi filmar? Brennan Fraser Ele falou que ele filmou Um... 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 Um pouquinho Em pouquinho 2007 Acho que saiu O... O... O filme E o diretor do Baleia Tava lá e chamou Quer dizer, viu esse filme E aí que deu clique em chamar o Fraser Pra fazer o Baleia Nossa Brennan Fraser Grande merda, né? É pra alguém se importar com o que Um diretor idiota desse Mais um outro ator Bundão desses Ficam fazendo aí E dando declaração E daí que eles gostaram Quem liga pra essa posta Eles não gostaram Né? Nossa Acho que o Brasil vai continuar a mesma palhaçada de sempre Não é mesmo? A carne abaixou o preço já? Abaixou Com essa declaração E a bolsa de valores, né? Também Sem nem o que dizer, cara Isso Brennan Fraser Voltou, né? Ativa, né? Parabéns Eu acho, né? Baleia Bosta de filme também Nem perde tempo assistindo essa porcaria, cara Eu vi ontem, né? É isso, cara Um cara numa sala Gordo Chorando Chorando E aí a filha vem Ele chora mais E aí Chora, chora, chora E aí vem uma mulher que tá cuidando dele E chora também E aí tem um jovem cristão Cuidando dele também E aí todo mundo chora E aí no final ele lê um negócio pra filha Chorando Enfim Isso é muito engraçado, Bento É basicamente Próxima notícia Vamos lá pra próxima, ó É... Deixa eu me ver aqui, ó É... Neymar paga 81 salários mínimos de pensão alimentícia E o Web critica o valor Caralho Todas as notícias são sobre quantias absurdas de dinheiro, né? Sobre pessoas sofrendo como lidar com muito dinheiro O do Brandon Fraser não era Não tinha nada a ver com isso É... Uma, né? A notícia anterior é... Uma, né? Mas eu vou te falar Neymar paga quanto? O Web critica o quê? Tem alguma coisa que o Web não critica, cara? Critica meu pau do avesso, né? Boa Só chance, Web Vamos lá pra próxima, então Olha, vai, vai Vamos... Vamos... Daqui a pouco eu animo mais, vai Se você continuar por aí Dá uma chance Vamos lá, então, ó É... Brasil confirma caso de vaca louca E suspende exportação de carne à China O meu cabelo tá tipo do Nino, ó Do Castelo Rá-Tim-Bum, ó Quer fazer o monólogo ou posso continuar? Você prestou atenção na notícia? Não Aliás Vamos lá Vamos lá, de novo Vamos lá, ó É... Brasil confirma caso de vaca louca E suspende exportação de carne à China Ah, entendi É um regime comunista da China, né? Quer dizer, né? Tem um grande ditador lá, né? Que proíbe as pessoas Nem vão saber disso A internet lá é toda regulamentada pelo governo, né? Buuuh Não pode dizer isso, né? Direto do Facebook Porque não é politicamente correto Direto do Facebook? Puxa aí, dá Google aí Se é direto do Facebook Direto do Face? Eu vou fazer esse carimbo às vezes Eu vou fazer esse carimbo às vezes Então é direto do Face, então É um ótimo lugar Vamos todo mundo morar lá Fazer o podcast lá Pra ser metralhado no segundo dia Tá? Opa! E o governo chinês Em blow Primeiro Eles matam um de nós Pra um ficar olhando Né? E sofrendo E aí Primeiro eles vão fazer a gente escolher, né? Quem vai morrer primeiro Entre a gente, né? E aí Vai ter choro, né? Mata ele A gente vai ver quem é quem, né? Esse é parecido com o filme A Baleia Tem esse filme? Tem Essa falou sobre ele Horas e horas Ele deve existir Aí a gente vai ficar decidindo Quem mata quem Numa tortura Certo? E aí Provavelmente usando uma faca Ou Cortando o pescoço de um de nós Fazendo o outro olhar E aí depois Vão dar um pouco de esperança Pro que sobreviveu De que nada vai acontecer Se ele Se redimir no próprio podcast Mas aí ele vai concordar Eufórico Só que eles vão também Matar ele Arrancar os olhos Ou alguma coisa dessa Ah, Bento Você é muito hilário Adoro seus monólogos, cara Vamos lá Próximo Eu não tô afim De ser engraçado Toda hora, cara Ó GK Retira a harmonização Do rosto Grande Muito bom Parabéns Por todos os livros Do Harry Potter Que você fez Eu li todos Eu gosto muito E o jogo Tá muito bom Também Retira a harmonização Do rosto Porque cérebro Da cabeça Já foi há muito tempo Que isso, cara Escreveu os livros ótimos Vai lá Próximo A próxima e última É Elize Matsunaga Vira motorista De aplicativo No interior De São Paulo Essa é Ó, sem ferir a honra De ninguém, hein, galera Porque Só dando essa advertência Porra, é tão óbvio Tirar a piada com isso Que não tem nem Parece que ela corta Muito o caminho Como é que é? Esse foi o nosso monólogo Pessoal É Tinha mais duas aí, vai Quer falar alguma, hein? Hã? Antes de começar Vai, é Deixa eu ver Parece que em vez de Putz, não sei se dá pra falar essa É, você pode ferir a honra De alguém que pode realmente Te processar Então chega Por que que você estimulou? Por que que você não faz uma? Hã? Faz uma aí Não vou te falar Você me estimulou A falar aqui É, mas eu te avisei Pra você pensar Se alguma coisa Se alguém pode Te processar Por ferir a honra Hã? Porque é uma pessoa Que tá solta aí No mundo Todos, né? Tem algum bandido Que não tá Solto aqui? Manda aí seu Pix Falando pra gente Se tem algum que não tá solto Os piores criminosos Do mundo Tão aqui Agora a gente vai começar Aquele papo Muito divertido Que a gente tem No nosso Pix Show O único programa Do Brasil Em 3 2 1 Uau! Nossa! Eu tava assistindo Um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver Mais cortes como esse Se inscreve aí No nosso canal de cortes Porque senão Me disseram aqui Que vão sequestrar O Bento Ribeiro Peraí Eu? Tchau! 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 Tchau!